Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar com as bactérias gram-positivas e hoje eu quero falar sobre o enterococcus para vocês. Então, o enterococcus, ele também é conhecido como o cocos entérico, ele primeiramente foi classificado como um estreptococcus, um estreptococcus daquele grúpula no seu fio de D, porque ele tem um antígeno D na sua superfície. Daí o que acontece? Em 1944, os bacteriologistas descreveram o gênero enterococcus e aí então ele deixou de ser o estreptococcus do grupo D e passou a ter um próprio gênero. E dentro desse gênero a gente tem aproximadamente 40 espécies catalogadas. Porém, são poucas as espécies que afetam o ser humano. Entre elas a gente tem quatro principais, o enterococcus fecalis, o fácil, o galinaro. Porém, o que eu quero que vocês fixem bem é o enterococcus fecalis. Esse é o mais importante, é o que rotineiramente a gente mais vê na clínica. Tá certo? Bom, quanto à biologia, quanto à estrutura desse enterococcus, ele é um coco, o próprio nome já diz, grã positivo. Ele está geralmente disposto em pares ou às vezes algum enfileiradinho, como se fosse um estreptococcus, tá ok? Mas geralmente cadeia bem curtinha. E na sua parede, junto com o ácido teicórico, a gente vai encontrar um antígeno específico, né? E foi classificado esse antígeno como antígeno D, tá? Ele é assim que chamado. E os principais mecanismos de virulência dele são dois principais, né? Não é tão vasto como a gente viu no estáfilo, no estrepto. A gente vai ter, basicamente, uma capacidade grande dele se fixar na parede do hospedeiro, né? Ou de alguma superfície. E também ele tem uma grande capacidade de resistência a antimicrobianos, a antibióticos, né? Então, esse é um grande problema. A questão da resistência contra antimicrobianos do enterococcus, tá certo? Bom, ele, naturalmente, ele coloniza o aparelho, né? Digestório de humanos, de animais. Mas o que que acontece? Geralmente, ele já tá na microbiota normal do paciente, tá certo? E o que, nesse momento, a gente vê que a transmissão do enterococcus geralmente é pessoa a pessoa, ok? Principalmente por contato com o paciente que carrega, que está já infectado com esse enterococcus. Muitas vezes, ele pode apresentar sintomática. A gente vai ver as manifestações clínicas dele, tá bom? Disponível para iOS e Android. Baixe agora!